Meus queridos, vamos para a cozinha, porque a Fernanda Bilmaia arrasou nesses brigadeiros diferentes. Vem! Culinária, oferecimento. Big Frango, uma grande escolha. Fernandinha. Olá! Brigadeiro roxo, da onde que é isso? Aqui, gente. Vai eu de novo inventar brigadeiro aqui, né? Aqui, roxo. É. Da onde? Então, a gente tem mais três novidades de brigadeiros. Qual? Eu estive aqui em outras... Outras épocas? Em outras épocas. Com brigadeiro de banana, brigadeiro de creme brulê, brigadeiro de abacaxi com coco, né? Nossa, perfeito. Bom, né? Nossa, perfeito. E o brigadeiro de café. Hoje eu venho com mais três novidades. Tá. O brigadeiro de bolacha recheada. Eita! É, que é este pretinho aqui. Brigadeiro de bolacha recheada. Tem bolacha na massa do brigadeiro e a gente usa para passar por fora também a bolacha triturada. Ai, meu pai. É roxo. É. E eu tenho também o brigadeiro de mirtilo, que é o blueberry, né? Que é essa frutinha roxinha aqui, tão deliciosa. Uhum. Por isso que ele fica roxo. É. Então, daí eu trouxe já ele prontinho para vocês verem como é que fica a massa dele. Tá. Né? Fica bem bacana. Qual que vai fazer a primeira, então? E o de tapioca. Oi? Tapioca. Brigadeiro de tapioca? Brigadeiro de tapioca. Oh, gente. Brigadeiro de tapioca. É um brigadeiro baiano. Brigadeiro baiano. Então, assim, eu vou ensinar a fazer a massa do de tapioca, que tem dois ingredientes diferentes, né? Tá. E aí, depois, a base vai ser mais ou menos a mesma coisa, só trocando o mirtilo e a bolacha triturada. Então, vai. Mas daí eu explico direitinho. Tá bom. Tá? Então, de tapioca, a gente vai usar uma lata de leite condensado, né? Ou caixinha. Tá. Quem quiser, dá para fazer esse brigadeiro fit, tá? Usando o leite condensado light, que eu já tenho aí no mercado. Certo. A gente vai usar meia caixinha de creme de leite. Meia caixinha de creme de leite, só meia. É, ou 100 ml, né? Tá bom. Tá? Daí, a gente vai usar três colheres de sopa de goma de tapioca. Tá. Que é goma de mandioca, tá? Tá. Vamos colocar três colheres da goma. Certo. E coco ralado, a gosto. A gosto. É, eu coloco uns 50 gramas. Duas colheres. Eu tô comendo bastante coco. Ah, e esqueci. O quê? O leite de coco. Leite de coco. Leite de coco. Leitantíssimo. Também. Meia xícara de leite de coco. Tá legal. Leite condensado, creme de leite, tapioca, coco ralado e leite de coco. Leite de coco. Então, a gente vai mexer aqui, né? Essa mistura. Até dar o ponto de brigadeiro. Tá. Já tem aí? Já tem o brigadeiro enrolado aqui pra você experimentar. O ponto de brigadeiro é ponto de brigadeiro. E aí a gente vai enrolar no próprio coco ralado. Ah, entendi. Tá? Tá. Então, pera. Antes de eu experimentar. Isso aqui tem uma cara de Natal, não tem? Tem. Não tem? Eu vejo que isso aqui, ó. O ano passado, na minha casa, eu reuni toda a minha família e a gente fez uma mesinha de doces, assim, sabe? Eu devia ter encomendado isso aqui, ó. De tapioca. Então, agora, pra quem tá em casa, né? Uma bela sobremesa aí pro Natal, né? Exatamente. Agora, falando em Natal, a gente pensa na sobremesa? Pensa também na ceia, meu bem, porque já é Natal lá no Super Mufato. Você encontra tudo que você precisa pra fazer aquela festa linda, viu? E o melhor, você parcela em 20 vezes os eletros, sem juros, e toda a loja em 3 vezes sem juros no cartão. Dá uma olhada. Vai ter churrasco, sim! Na quinta e sexta, dias de carne mufato. É fim de semana garantido. Aproveite! Natal, mufato, vai ter sim! Carrinho cheio. Coxa com sobrecoxa, R$ 4,97 o quilo. Besteca suína, R$ 7,98 o quilo. Biconsolita ou linguiça calabresa pedigão, R$ 9,98 o quilo. Coxa ou mole bovino, peça pedaço, R$ 18,49 o quilo. Vai ter desconto. Papel Neve, leve 16, pague 15, 30 metros, R$ 16,99. Cliente Clube Fato, paga R$ 11,89 na segunda unidade. Natal, mufato, vai ter sim! Vai pro Natal do Super Mufato, você não vai se arrepender. Brigadeiro de tapioca. Tapioca, quer experimentar tudo depois? Quero. Então tá. Então vamos pro de bolacha recheada. Tá. O processo é o mesmo, tá? Então uma lata de leite convençado, meia de creme de leite. Gente, esquecemos, eu não tenho ali, Lu. Aonde? Lu de tapioca. Vai uma colher de sopa de leite. Não gruda! Vai grudar! Pelo amor de Deus! Agora eu preparei pra pensar... E tá, pera, eu vou recapitular. O que você colocou no de tapioca? Uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga. Aham, bota a manteiga aqui, Fê, senão vai grudar o negócio. Vou colocar a manteiga, meia xícara de leite de coco, três colheres da goma de tapioca e o quanto basta de coco. Eu coloco sempre uns 50 gramas, duas colheres. Dá a liga de brigadeiro e depois enrola no coco. Enrola no coco. Ah, mulher! É bom, não é? Menina! Que delícia! De virar o joinha! Que delícia! Que delícia, né? Muito bom. Mandar um beijo pra Sarinha. Sarinha, que é neta da Isabel, conheci ontem. Lá no Conceito da Alegria, ela chegou e falou assim... Lú, lú, lú! Eu também sei virar o joinha. Eu falei assim... Ah, deixa eu ver. Ela fez assim... Bonitinha. Beijo, fofa! E agora? Então, vamos de bolacha recheada, o mesmo processo. Uma lata de leite condensado, meia de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, né? E a bolacha triturada. Aqui, ó, eu peguei... Colocar bolacha, né? Ai, fica muito bom, fica bem crocante. Então, quando você morde, você sente a crocância. Então, aqui eu triturei a bolacha, ó, tirei o recheio dela, triturei a bolacha. Ela fica um farelinho. Esse farelinho eu uso no brigadeiro, na massa, e eu enrolo o brigadeiro também nesse farelo. Que ele vai ficar assim. Ô, gente, o brigadeiro que a gente faz na nossa casa, qual é que é? Uma lata de leite condensado, duas colheres de manteiga, bota lá o achocolatado e pronto. É esse o brigadeiro que a gente faz. O da feira é o seguinte, é leite condensado, creme de leite e a manteiga, até aí tudo bem. Creme de leite você não usava, né? Então, você coloca lá. Aí, você vai colocar a bolacha recheada, triturar, e depois enrola ele. Isso. É isso? Isso é o brigadeiro gourmet, né? Todo mundo fala, ah, é frescura o brigadeiro gourmet. Fica diferente. Mas não. É um brigadeiro assim, com ingrediente selecionado, né? Com chocolate nobre. Então, tira aquele achocolatado do brigadeiro tradicional. E o dimirtilo? O dimirtilo é o mesmo processo também. Uma lata de leite condensado, meia de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga. E aí, eu faço a redução da fruta do mirtilo, com um pouquinho de açúcar e água. Faço a redução, ela vai virar uma geleinha. Tá. Né? Tá vendo? Tem uns pedacinhos ainda do mirtilo, porque eu não pico ele, coloco ele inteiro mesmo. Aham. Ou então, quem preferir, também tem geleias já prontas, né? Do mirtilo. Do mirtilo, pode comprar a geleia pronta. Isso, coloca aqui, por isso que é dessa cor. Fica dessa cor. Então, daí mistura tudo. Ai, fica uma delícia. Esse é uma delícia. E você enrolou com o quê? Que eu tô vendo que ele tá branquinho aqui, ó. É, enrolei com um granulado branco, com esse daqui. Granulado branco e em cima tem um creme? Que que é isso? Eu fiz um cremezinho e coloquei um mirtilinho pra ficar mais bonitinho. Olha que bonitinho, gente. Que graça. Foi uma gracinha, né? Vou comer esses dois no final. Já vem, tá? Tá bom. Já vem, guarda aí. Bom, cadê a feira e os outros? Tá aqui pra comer? Tá aqui, os de bolacha. Dá um beijo. Nós vamos encerrar comendo, tá? Prazer, viu? Tá aqui de novo. Eu que agradeço. Gente, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos vocês. E nunca se esqueça, tudo que você fizer, faça com amor. Tchau. Você mandou bem, cuidou de mim, foi forte e sim, me fez entender. O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu. Você chegou, nem água pra sede.